O acidente ocorreu no final da manhã desta quinta-feira na rodovia José Aurélio Vilela, nas proximidades da Unifal. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a motorista deste gol com placas de poços, Cris Lane e Jéssica da Silva, perdeu o controle da direção e capotou o carro. Chegando aqui no local, já encontrei o veículo já capotado. Segundo a informação aqui da própria vítima, a condutora, tranfegava aqui sentido o posto de caldo da Água da Prata, tentando localizar aqui um retorno para adentrar aqui na fábrica fertilizante da Eurim. No momento que ela perdeu o controle direcional, capotou, vindo a parar com as rotas para cima, sendo socorrida pelo corpo do bombeiro. A motorista ficou presa às ferragens e o corpo de bombeiros teve dificuldade para fazer a retirada da vítima, que saiu consciente e aparentemente com ferimentos leves. A guarnição chegou ao local e encontrou a vítima consciente, orientada, aparentando ferimentos leves, não é uma situação grave, mas exigiu um pouco de esforço do bombeiro, tendo em vista que a lataria do veículo, devido ao capotamento, ela sofreu uma deformidade grande, impossibilitando de tirar a vítima lá de dentro. Então teve que fazer o corte da lataria para a liberação da vítima. Aparentemente estava de cinto, de segurança, que é muito importante, isso aí evitou que houvesse um trauma de coluna, um trauma na região cervical, no pescoço, que pudesse agravar muito mais a situação dela.